Salve Aventureiros do YouTube, bom dia, bom dia porque é bom dia pra gente né, eu ficava corrigindo o meu gordinho, agora eu tô dando bom dia, olha que lindo, seja bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui, acordando, Banda Maricota tá aqui, a gente tá na cidade de Calama Aventureiros, a gente dormiu no estacionamento de um posto, tem uma caminhonete dando uma régua, vamos esperar um pouquinho, pronto, vou embora, e tá cheio de caminhão passando e tá tudo certo, porque isso aqui é uma aventura de volta ao mundo e é assim mesmo, tem barulho, onde a gente vai passando, a gente veio da cidade de São Pedro Atacama, quem acompanhou os vídeos, se não acompanhou dá uma olhada, tava chovendo, tudo alagado, tava um dilúvio no deserto, é isso mesmo que vocês tão pensando, tô torcendo a Maricota tá aqui, que é um reloginho, a gente não conseguiu visitar as coisas lá porque tá numa época de muita chuva, tá tudo muito alagado, os acessos, as atrações estão bloqueados, então a gente tá seguindo pro nosso próximo destino que fica em Antofagasta, que é o As Manos del Desierto, o As Manos, sei lá, mas é o destino pra onde a gente tá indo hoje, não sei se a gente chega lá ainda hoje ou fica pra amanhã essa atração, que são quase 300km daqui onde a gente tá, então, vem com a gente, vamos embora, aqui é Calama, e a gente vai até Antofagasta só pra atualizar, depois a gente vai de Antofagasta de novo, pelo litoral pra cima, né, e a gente volta pra São Pedro de Atacama, pra tentar pegar aqueles lugares, porque a gente não vai deixar São Pedro passar assim, batido tão fácil, né, vamos embora. A internet aqui do posto tava monstruosa, filé com fritas, bora pegar a estrada, tá na hora da gente voltar pra rua, voltar pra rua não, a gente já tá na rua, tá na hora da gente voltar pra estrada. Que aventureiros, eu e a baixinha a gente chegou aqui numa pracinha, paramos numa cidade pra tomar o café aqui, porque lá no posto, era um posto de cidade, tava uma bagunça, uma bagunça, a gente preferiu, tipo, passar. Aí a gente, a baixinha, conseguiu aqui já pegar água, porque aqui no deserto é bem difícil a gente conseguir água. Aí na cidadezinha tá uma senhora ali passando uma aguinha já nas plantas e tudo mais, perguntei se ela bebia, ela falou que bebia, então, vamos encher o nosso galão ali, pelo menos completar, levar ele completo, que é mais garantido. Aqui é difícil de encontrar água. Eu acho que a última vez que eu peguei esse manual da Kombi já faz mais de um ano, mas, meu, ele é muito útil sempre e sempre me relembra algumas coisas que às vezes me assustam e aí, tipo, vocês vão entender. No Brasil, essa luz do óleo da Maria, às vezes ela acendia o tempo inteiro, mas quando eu tava em alta rotação, ela apagava. E aí eu lembro que no Brasil, tipo, beleza, eu não dava muita bola, mas eu não lembrava por quê. Agora eu relembrei, quer ver? Vem comigo aí. Esse aqui é o manual original da Kombi, tá? Luz indicadora de pressão do óleo. Acende-se com a inignição ligada, apagando-se com o motor em funcionamento. Se ela acender com o veículo em movimento, estacione o veículo num lugar seguro, desligue o motor e verifique o nível do óleo, completando-o se necessário. Se ainda assim a luz permanecer acesa, procure auxílio em concessionária Volkswagen. Se a lâmpada acender ocasionalmente, por alguns momentos, com o motor aquecido e em baixa rotação, cessando com a aceleração, não há motivo para preocupação. Entendeu, Peter? Então, realmente... Falei pra ti pra tu parar de se preocupar? Que a Maria é uma boa menina? Eu tenho cabelo meu até na lente, até em vocês. Tenho cabelo... Meu Deus, eu sou... Eu vou ficar careca, acompanha esse canal, porque daqui uns 50 anos, quando eu ficar bem velhinha, eu vou ser uma senhorinha, carequinha e aventureira. Mas então é isso, aventureiros. Então, tipo, a minha preocupação que eu tenho ali com a parte do óleo e tudo mais, tá tranquilo. Realmente a gente tá passando por uma altitude mais alta e tudo mais. Então ela acende, tá acendendo, mas quando eu tô sempre em rotação, ela apaga. E quando eu acabo deixando ela com rotação baixa e tudo mais, ela fica acesa. Mas é por causa que o motor, nossa, a área, ele é refrigerado a óleo também. O óleo fica girando dentro do motor. Então quando eu tô com aceleração, o óleo fica girando dentro do motor. E quando eu paro, por exemplo, e o motor tá muito quente, o óleo gira mais devagar e acende a luz. Mas tá normal. Vamos ver agora qual é a temperatura pra funcionamento do motor. Olha isso, aventureiros. A gente deu uma entradinha aqui na lateral, porque eles tinham dito pra gente. Aqui na verdade tem uma marcação, que é uma cidadezinha antiga. Na verdade são povoados, que antigamente era onde é que eles faziam as extrações de sal por aqui pelo deserto. E aí ficou, parece que esse povoado aqui é de 1902 a 1915. Ela funcionava. Mineração. A mineração, é isso aí. E aí olha só, uma cidadezinha. Olha que interessante, as construções são todas meio que feitas de barro, né? Piscina. Uma piscina ali. Uma visão de minerar, vamos filtrar. Pode ser, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue achar umas coisas mais interessantes. A gente dá uma parada, senão a gente toca. Tá bem ruim, assim. Tá bem ruim, vamos ver, vamos ver. Vem com a gente. Vem com a gente. Bom, não sei o que aconteceu aqui, mas a gente veio andando até o fundo. que tem um cemitério gigante pra um povoado tão pequenininho, no mínimo curioso. Eu acho que eu sei o que que é, gata. Na verdade, essas extrações, imagina, em 1900. Isso aí devia ser um troço extremamente pesado e morria muita gente. Tanto que naquela época era 30 anos de idade, né? Mas olha aqui, rapaziada. Olha esse cemitério que diferente. É uma ruína de cemitérios. Olha aqui. É, então. Olha só um presépiozinho aqui, rapaziada. Os brinquedos aqui. Olha, tu tá vendo um presépio. Ah, desculpa. Presépio. Eu vi uns tabuleirinhos de xadrez ali, nada a ver. Olha o que eu falei que era um presépio. Bem viajão, né? Olha aqui, rapaziada. Olha esse cemitério que diferente aqui. Tá vendo? Em vez de ser os jazigos ou só a cruz, as pessoas faziam uma proteção. Olha só isso. Que loucura, mano. Vários, vários. Tem centenas deles, ó. Centenas. Uau. Ventureiros, o Tavio não comentou o negócio de que era uma mineradora ou na época, né? Sei lá, trabalhava... Uma desanilizadora, talvez. É, então. E morria muita gente no trabalho bruto na época. E olha só. Nas cruzes ele tem aquele negócio de peneirar e de trabalho disso mesmo. E aí acaba não sendo muito sal. Talvez seja mais daí o... Mineração mesmo. Mineração mesmo. E aqui são os patronos, né? Aqui os patronos. Ali o bisavô do patrono. E o resto é a galera que trabalhava aí. É o chefe da porra toda. Mas é que engraçado. Igual a Bastinha falou mesmo, rapaziada. Agora andando, tem vários desses. Olha ali, naquela cruz ali, ó. Tá vendo? Tem um bem pequenininho, um arquinho pequenininho dentro dela. Aqui tem outros arcos, ó. Todos esses ali, ó. Tá vendo? Mais um arco. Se a gente for parar pra analisar aqui, uma análise fria. Não tô querendo dizer nada, mas vamos dizer assim. As covas normais, elas parecem estar intactas, digamos assim. Mas as covas maiores, e se isso aqui era uma mineradora, ou as pessoas trabalhavam com mineração, eles abriram as covas dos... Tipo, pra encontrar, né gata? Vai que o cara, às vezes muita gente enterra. O Fernando falou que tá afundado aqui também, mas eu falei pra ele que eu acho que é porque o corpo humano ele apodrece e também ele... Não, isso sim, mas é que tipo, que nem eu digo, esses aqui não tão mexidos, ó. Dá pra ver bem. Agora aqueles ali, sim, foram abertos, ó. As... As... Ah, mas também, né? Tipo, quantos? Duzentos anos atrás? Cem. Tá. Tá. Agora isso aqui ainda comprova um pouquinho mais do que eu falei, né gato? Os ricos, olha só. Ai gato, olha ali. O que? Aberto ali? Uau. Quantos tão abertos? Eu vou ali olhar. Que loucura. Vai, entra então. Cheirinha. Fica com medo do trefado. Olha que engraçado. O sapato. Ah, então. Vou deixar um sanduíche aqui, ó. Isso aqui a gente já viu. A mania do pessoal de deixar um cigarro, ó. Isso aqui é a coisa... Ele tem os pés aqui e dá pra ver os ossos lá dentro. Saímos então aqui um pouco mais do cemitério e vamos ali dar uma passadinha na cidade ali, onde é que tem as estruturas mais bem formadas. Vem com a gente. Olha só que louco isso, rapaziada. A grossura das paredes, né gato? Coisa antiga. Efeito de barro, né? É. Olha lá, a baixinha tá falando que tem um... Achei um ovo, tem cheio de ovo aqui. Ela falou que tem uma caixa de ovo ali dentro. É que eu acho que tem só ovo. Nossa, o que que é isso aí? Foi roubado. Só faz de lixeira. Olha, e largaram aqui um monte de ovo. Ih, você tá cheirando a coisa roubada, gato. Podre já. Nossa, roubaram o ovo e o cara não... Mais feio que roubar e não conseguir carregar, né aventureiros? Puta que time, pariu. Não, e é... Todas as casinhas tão assim, tá? Todas elas. Isso aqui tem ovo, na outra tinha pasta de dente, merda. Bem zoado. Calma, vamos aqui do lado. Coisas aleatórias. Ih, olha aqui, gato. Filtro de combustível, de carro. Isso aqui tá parecendo desova. Foi legal a cidade, mas isso aqui tá meio que parecendo uma desova também. Então bora continuar nossa aventura e picar muito. Tchau, tchau, tchau.